que quis imitar a águia. Pousado no galho de uma árvore, o corvo admirou-se ao ver a águia pegar um cordeiro com as garras e erguê-lo com facilidade do chão. Certo? Uma mentira. A águia levou o cordeiro para o seu ninho nas montanhas, batendo asas como se não levasse nenhum peso. O corvo ficou com inveja do poder da águia e quis imitar. Embora fosse menor em tamanho, o corvo tinha uma fome voraz. Ele era pequeno, mas tinha uma fome muito grande. Além disso, um cordeiro seria um prato delicioso para ele. Não demorou muito e o corvo se aproximou dos cordeiros que pastavam tranquilamente. Certo? Com os olhos atentos, imitando a águia, o corvo escolheu dentre eles um cordeiro bem gordinho. Imaginando o banquete que faria dali a pouco, não esperou muito e voou baixo, indo direto para a vítima escolhida. Antes de agarrá-lo, o corvo disse Você é um cordeiro magnífico, gordo e bonito. Será uma ótima refeição. Dizendo estas palavras, lançou-se sobre o pobre animal que começou a berrar desesperadamente. Mas o corvo quis imitar a águia elevando o cordeiro do chão. Sem pensar que poderia ter dificuldade para isso. Por exemplo, o corvo não imaginava que o cordeiro fosse tão pesado. Com certeza, a águia tinha mais forças e garras maiores para erguê-lo. Certo? E também as patas do corvo eram mais curtas e finas. Por isso, devido a lã espessa e enrolada, o cordeiro não pôde ser agarrado. Mas além de o corvo não poder erguê-lo do chão, ainda ficou preso na lã. O cordeiro assustado berrou mais alto ainda. O pastor veio socorrer o cordeiro e ficou surpreso ao ver o corvo enroscado na lã. retirou o corvo e o prendeu numa gaiola. O pastor levou o corvo para que os seus filhos brincassem com ele e o corvo ficou preso muito tempo. E soltou o corvo pelo índice? Não, o que esforçou na caminhola. Assim, o corvo teve tempo para meditar sobre as consequências de querer imitar outros animais sem ter as mesmas condições que eles. A gente deve imitar os outros? Não! Por quê? Porque nós não somos iguais. Porque nós não somos iguais. O Cauã não acreditou, mas a águia é uma ave gigantesca. dá umas 10 corvos ou mais. Se a ave abre as asas, é maior do que os meus braços abertos. Dá quase 2 metros de asa. Por isso, ela pega serpente, ela pega rato, pega vários bichos e leva uma boa. Entendeu? Quem gostou, bate palma! Aplausos! Aplausos! Aplausos!